Fala galerinha, tranquilo? Móveis da farmácia? Bem, hoje eu quero fazer um remake da minha história. Como eu era pequeno, pessoal, eu não tinha pasta de dente, eu escovava os dentes com saborete e às vezes com pó de café. Ensinava a todo mundo. Na verdade, por ser abrasivo, o pó de café acaba tirando o lodo. Porque pó de café, você sabe que o café mancha, né? Então não tem como dizer que o dente vai ficar branco. Tem outras pessoas que usam carvão, né? Aquele carvedron, que é carvão, que ela faz aquele pozinho e fala que limpe os dentes. Gente, escurece, tá? Mas aquele lodo, as pessoas que pegam também, sabe que? Faz fogueira, a coisa da fogueira, a brasinha, né? O carvão, a brasa passa também no dente. Dá uma sensação de limpeza assim, porque sai o lodo, né? E eu passava pó de café e saborete. Então compre um saborete, não? Eu gosto muito dessa marca, pessoal. Essa marca Elite Relax. Nossa, você fica cheiroso o dia todo. Se você quiser comprar esse saborete, tá baratinho, R$ 2,99, através do meu WhatsApp. 21 Rio de Janeiro, 98792-5592. 9, 8, 7, 9, 2, 5, 5, 9, 2. Então, vou matar aqui a lembrança que eu fazia. E vou fazer o teste, né? Depois de tanto tempo. Escovar os dentes. Lógico que o saborete tá novo, tá, pessoal? Mas, como eu era criança, pegava o saborete e todo mundo usava o mesmo. Não tem condições, né? Então, vamos agora ver como é que eu vou... Não é que eu não tenho caixa, não. Eu tenho, tá, pessoal? Mas eu quero fazer o remake, né? Vamos lá. Não é que eu não tenho caixa. Gente, não faça isso. É horrível como o mocho bate... Nossa senhora. Pelo menos eu tô com a boca cheirosa. Valeu.